Iago Santana, meu vereador, 15-4-4-4, nele eu vou votar Eu já tô fechado com o vereador, que trabalha, que tem força e é dedicado Jorge Nicarnauba já aprovou, dia 6 de outubro eu voto em Iago É que eu já tô fechado com o vereador, que trabalha, que tem força e é dedicado Jorge Nicarnauba já aprovou, dia 6 de outubro eu voto em Iago Eu vou votar, 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 votar no 15-4-4-4 Eu vou votar, eu vou votar, 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 votar no 15-4-4-4 Eu vou votar, eu vou votar no 15-4-4-4 Eu vou votar no 15-4-4-4 Dia 6 de outubro, Iago Santana, 15-4-4-4 E para prefeito, Antônio Freire, é 15 Eu já tô fechado com o vereador Que trabalha, que tem força e é dedicado Jorge Nicarnauba já aprovou Dia 6 de outubro, eu voto em Iago É que eu já tô fechado com o vereador Que trabalha, que tem força e é dedicado Jorge Nicarnauba já aprovou Dia 6 de outubro, eu voto em Iago Eu vou votar, 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 votar No 15-4-4-4 Eu vou votar, eu vou votar, 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 votar No 15-4-4-4 Eu vou votar, eu vou votar no 15-4-4-4 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 Dia 6 de outubro, vote Iago Santana 15444 e confirma!